Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Baladares do Clube Português e hoje eu vou falar sobre o pior pecado que você pode cometer quando você utiliza a vírgula. O pior erro que você pode cometer quando você utiliza a vírgula é separar sujeito de verbo. E aí a grande dica é o seguinte, tome cuidado com sujeitos longos. Por exemplo, se você for falar a falta de água, de nutrientes, de comida, de amigos, faz mal aos seres humanos. Aí você tem a tendência a querer colocar uma vírgula depois de sujeito porque ele é muito longo. Mas você não vai fazer isso porque não se coloca vírgula entre sujeito e verbo. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado da dica. Se gostaram, cliquem aqui no joinha, se inscrevam no canal. Ah, e lembre de clicar aqui nesse sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.